Gringo Pins Amorçado, já nem faz mais sentido sem você do lado Na cruzilhada, faço a paz com o diabo Eu sei você se foi, mas no corpo tá buraco Amorçado, o beck já pagou, não adianta eu dar uns braços Uma vez você me disse pra não olhar pro passado Mas é lá que você tá, então nem sei mais o que eu faço Seis e meia da manhã, bem longe de casa O beck já pagou, isso já perdeu a graça Não que me falte nada, cê sabe falta nada Só que sua presença do meu lado marca a fada É tipo um dilema, caralho, isso é fado Posso ter o que quiser, mas nada traga você de volta Nem droga, nem hora, nem laje, nem nada E você não me atende na minha mente Só recordo de você indo embora Então vai, que eu não vou incomodar Você sempre foi livre, mas se for não vai mudar Não vai, amorçado, amorçado Já nem faz mais sentido sem você do lado Na cruzinhada, faça fácil com o diabo Eu sei você se foi, mas no peito tá buraco Amorçado, o beck já pagou, não adianta eu dar uns trago Uma vez você me disse pra não olhar pro passado Mas é lá que você tá, então nem sei mais o que eu faço Amorçado, amorçado Amorçado, amorçado Amorçado, amorçado, amorçado Amorçado, amorçado, amorçado Não engarra, sei que se adorar Amor nem tudo é só uma trata E é perto, elas duram, seus breaks, os horrores Sabe se faz falta ou uma cura E tá sem cores, sem brecha, sabores Sem lips, sem pose Sei que o diabo acha já montou até a corte Nem se a sentença é culpa de infidelidade Nesse banco te é a surpresa na realidade Sem tração, não posso nem me desculpar Sei que se abriu a boca, tá certo que eu vou falhar Mas mesmo assim, vou te julgar Seu de próprio veneno me descorre essa burna Preciso de acrometa a cura e tá sem cor E a levada dela E a levada dela A loucura me levar, me levar, eu ia levar O outro nível dessa peça, me passar, me passar Quando eu te falo, ela é do zero, eu clamo pra ela Só espero que não esqueça, entenda Então veja, atira essa ventra Vai me entre o centro, vai falar, vai em frente Tchau 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 Tchau